Como é que se chama o álbum? É o 4. Ah, é boa. Eu não sei nada, é muito boa. Ok, Teresa, diz-me, é mais um álbum dos Amor Eletro, que é uma banda já bastante conhecida do público português. Se tens vindo a acompanhar eles, o que é que achas, Marisa, um metro e meio de gente com o que eles irão? Eu admiro muito os Amor Eletro porque são uma banda que desde logo se percebe que é uma banda muito unida, que têm um grande amor por aquilo que fazem, pela música que fazem juntos e fazem tudo, ou seja, percebe-se que cuidam de todos os detalhes. São pessoas que trazem aquilo que fazem na palma das mãos e eu admiro muito isso. Numa outra, com outro tipo de música é aquilo que eu também faço e tenho a sorte de ter músicos comigo que também me acompanham nesse sentido das coisas. E pronto, estou aqui hoje, convidaram-me, estou curiosa para ver o concerto, o primeiro concerto deste disco, não é? E a Marisa, tive o prazer de cantar com ela há 500 meses atrás do campo, e nós convidaram-nos muitas pessoas nessa altura. Não nos conhecíamos pessoalmente, amorei conhecê-los, gostei muito de cantar com ela. De facto é isso, é uma pessoa que não só é a cantora que é, não é? Com uma sensibilidade e uma versatilidade e uma entrega, que são mutáveis, não é? Que são contagiantes e depois é uma pessoa que se percebe que tem um grande coração. São lugares comuns, mas é assim que é assim, portanto desejo-lhes o melhor. Diz-me mais uma coisa. Sim. Tu és também um novo caso, se bem que no outro formato da música portuguesa. A música portuguesa está boa e recomenda-se, não é? É Amor Eletro, Teresa Salgueiro, eu sei que estás num gigs agora com um monte de outros projetos. Eu ando em turnê com o meu concerto aqui em Portugal e fora, já com este novo disco, desde há um ano e meio, não é? Esta parte. Sim, a música portuguesa está à viva, não é? Há muitas coisas. Acho que há muita coisa a acontecer, há muita criatividade, também acho que há muito ruído, há de tudo, não é? Também com esta facilidade de produção de música. Facilidade e dificuldade por um lado, mas facilidade das pessoas poderem fazer música. Ou seja, há muitas coisas que acontecem e a forma de comunicar a música também. Há outras formas de comunicação, as formas convencionais também funcionam sempre em mudança, não é? Ou seja, é um mundo em mudança e acho que há muita energia, muito boas coisas a acontecer. E isso é bom, é bom. Ou seja, comparado com a altura em que eu comecei a cantar, que o panorama também era muito interessante, não é? Havia aquele rumo, com aquelas bandas todas na altura, mas em termos da formação dos músicos era tudo muito mais complicado. Hoje vê-se que há muita gente fumada e muitos músicos de muitos géneros diferentes. Acho que isso é muito interessante. Achei curioso dizer que eu sou um novo caso. Realmente é engraçado ainda que há muitos anos, mas de certa forma há uma novidade, não é? Há uma coisa nova em mim que é apresentar-me enquanto autora da música que eu faço. E isso é outro desafio. É um desafio também que os Amor Eletros abraçaram e que eu acho que é importante, não é? Que é a criação do relatório. Tá bom... Tá lula?